Música Música Era lì M'ha trovato un po' al genitale Un coltello in mezzo al sé Che sia stato Make a mercy Testimoni Non ce n'è Se i bambini Sono bruciati Nell'incendio Di Brooklyn Make a mercy Lui ne sa qualcosa A non parlare E beve Jim A Schmolmeyer L'industriale Un ignoto Con di me sparon Perché spende Il capitale Il capitale Ma trovarlo No, no, no Si può Vedo bella Minore Di cui il nome Ognuno sa E ci rinvise Utilmente Ha la colpa Chi li avrà La colpa La colpa La colpa La colpa Di chi è la colpa Io lo so Forse di quel signore lì Attilio è tua la colpa Lo so è tua Oppure qua qua Tu Emanuele La colpa è la tua Non si sa Non si sa Noi sappiamo di chi è la colpa Lo sappiamo benissimo Ma non lo diciamo mica No Per tenere fede A un vecchio adagio Del nostro nonno Che recitava così Mangia quanto hai E non dicere quanto sai Valeva dire Acqua in bocca Che mi ha dato tanto Mediò dosi inseros Che quando los apro Perfetto distingo Lo negro del blanco In un altro cielo Su fondo estrellato E a svolguitudes De l'ombre che io amo Grazie a la vita Che mi ha dato tanto Mi ha dato l'olito Che in todo il suo anzo Grava noce e il dia Grazie a tutti 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 Música Obrigado pela vida que me deu tanto, me deu no coração, que há grito a sua morte, quando miro o fruto do cérebro humano, quando miro o voo tão lejos do mal. Quando miro o fruto do cérebro humano, quando miro o voo tão lejos do mal. Obrigado pela vida que me deu tanto, me deu no coração, me deu no coração, me deu no coração, meu canto, assim eu distinto, e já deixo quebrando os dois materiales que formam. Meu canto e o canto deles é o mesmo canto, e o canto de todos é o próprio canto. É graças ao amigo, é graças ao amigo, é graças ao amigo, é graças ao amigo. O que é isso? Obrigado por assistir! Pasamos ao Bérgio? Obrigado. 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 Comunque, eu lhe diria poucas coisas, atorna das canções, porque nós falamos nas canções, as canções, as canções. Começamos, o tempo stringente. Scentico Blue. Vamos, o tempo, o tempo, e o tempo, o meu amor, está escritado lá, e o misterio, o céu, quando o mundo tem um cor, que se muda o amor, e a casa sabe que é o fraco, em função de virtude. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL